Não sei quantos de vocês ainda estão por aí para receber isso, mas eu tenho arma e suprimentos e ficaria do lado de fora da sala de exposições e sintéticos. Espero que fiquemos na sala da criatura lá. Mas você está comigo esperando ser deixado na excepção da fábrica de fluidos. Eu ainda não vi Suzane. Se você estiver com a minha visa. Ah, Lu, você está analisando o roteiro do joguinho de briga de monstro? Você está brincando comigo, né? Vai analisar o roteiro de briga de monstro? Não pode, velho. Ah, pelo amor, vai falar que você gosta do roteiro do Godzilla, então. Você assiste o Godzilla para ver o roteiro. Pacific Rim. Eu só quero ver o bicho dando um petroleiro na cara do Caju e foda-se. Que isso? Que isso? Veio todo mundo aqui, foda-se. É, tá fechado aqui. O que eu tenho que fazer? Ah, não. O adulto não dá. O resto, meu irmão. Tem 17 androides, velho. Oxi! Esse aqui é aquele 17 androides que eu passei correndo na sala, né? É, a outra porta ali está fechada. Dá para digitar alguma coisa ali, eu não tenho a senha. Godzina seria bom se tivesse luta de monstros. Então, não precisa de roteiro. E aí, mago, boa noite. Está confundindo a cor do mago com o do Luiz, que está igual. Que pariu, hein? Sim. Pariu, velho. Pronto. Então, você ainda está aqui. Calma, deixa eu ler vocês aí, que... Eu quero conversar sobre o filme. Parece que o gole dos orcs seria invocado com magia. Sim, acho que é coisa específica do Grom, pelo que está lá. Boa noite, Silver. Estão ansiosos para o novo Senhor Exendente do Warhammer? Com certeza. Eu vou jogar sem camisa, que deve ser do Grom. Brincadeira, não vou não. Vou poupar vocês disso. A barriga só vai ser vista dele. E aí, Rafael? General Kenobi. Já estou aqui tomando no meu... Jabiruco, né, velho? Olé? Não dá pra fechar, não dá pra fechar, não dá pra fechar! Eu não tenho a chave, eu não tenho a chave! Olé? Puta que pariu, velho. Eu tenho tiro de esculpeito para matar todos eles, mas... Eu quero? Pera, pera, molotov, molotov. Pega fogo... Ih, estou preso, estou preso! Nossa, que visão do inferno! Vou dar um... Ultra kill aqui, maluco. Vamos, Ultra kill em vocês. Estou preso. Você vai perder o inferno. Vai, 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 vai. Pistola, pistola, pistola. Puta, ele desceu a escada na hora. Eu não carreguei. Sai daqui, exterminador do futuro! Sai daqui, exterminador do futuro! Nossa chama, nossa chama, nossa chama! Nossa chamas! Nossa chamas! Fudeu, 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 morri Eu não carreguei a lança-chama, eu tenho que carregar Porra, vai vir todo mundo Pior que eles morrem, mago, por fogo Tem coisa para carregar a lança-chama? Eu nem sei Não tem Ah, esse aqui é que eu preciso do cartão Por isso que o jogo está me dando um monte de molotov Caramba aqui, velho Realmente foi estourar os bichos Não, essa porta aqui Não, aqui eu vou estar indo para onde os bichos estão Deixa eu pegar todos os itens que tem aqui Aí eu vou salvar de novo só para ficar com os itens Antes eu ter que brigar Vou criar tudo que eu tiver aqui de molotov Porque eu vou precisar Dois molotov, eu acho que é suficiente para matar eles Sinalizador, no entanto Ah, tem outro aqui, ó Nossa, agora vai ser da hora Boa noite, Golto Se conseguir aqui de Valorant Não consegui, mano Então, o Grom não é um ogro não, gente É um orc mesmo, tá? Ele não é ogro não Até onde eu vi, pelo menos Vamos Como é que faz o molotov? Vou jogar as coisas para caramba Mas... Seria só um atrás do outro para matar os caras, né? Ou vale a pena? Acho que eu já estou com o máximo de molotov, né? Sim, mano, é um orc gordo, velho Qual o problema? Não pode mais ser orc gordo agora, virou crime Deixa eu ver se a senha daquela porta está aqui, mano O que você quer dizer que bloquear a porta de acesso ou o elevador? É isso que eu já vi Não tem senha aqui, não Tá, agora é molotov na mão E vamos esperar os androids Quebra essa merda aí Vem, 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 vem Nem veio todos, mano Ai é foda, parceiro Calma, tem que juntar melhor aqui, velho Ai nada, duvido Mais um ali Fudeu Sai, motoqueiro fantasma Não É, morreu uma galera ali, hein Tá, agora lança chamas Acabou Escopeta É, rapaz Respeita a minha história, mano Que é filha da Ripley, caramba Tá me tirando, velho Se você puxar meu pé quando eu ligar esse bagulho aqui, velho A gente vai ter um problema, tá ligado? Você vai puxar meu pé? Vai puxar? Não, né Só achei mesmo Não é louco Hummm Subir Vai cair alguma parte desse negócio aqui, certeza Ou algum andré hoje vai puxar minhas costas Ai, isso dá dano? Não sabia Desculpa Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai pra lá, né Espera, espera, espera Guys Segura ai, minha filha Você tem que ficar rodando em volta da tela do detector Mostra pra onde você tem que ir Sim? Eu sei que eu tenho que vir pra cá, tá descobrindo como Como será a death scene desse lugar? Jamais descobriremos Porque eu estou vivo Vivaço Maravilhoso Lindo e gostoso E aí, chaveiro No dia da DLC eu vou jogar com os dois, chaveiro Agora qual que eu vou gravar a campanha primeiro? Não faço ideia, né Cara, aqui tinha ganhado inimigos próximos Não tem nenhum inimigo aqui Tinha ganhado lá os Elfos da Floresta, né Mas agora que a DLC é Elfo Nobre e Orc Eu não sei o que eu vou fazer Esse barulho parece um alien Esse bicho vai levantar com certeza Já está tentando levantar esse corno A gente pode matar o androide antes que ele se levante? Parou, hein Parou, hein Volta pra dormir Caminha 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 Você para Deita 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 Não Errei Não pode fazer isso Não pode fazer isso, Androide Filho da puta Filho da puta Sai, filho da puta Que bom O que a gente vai matar? O que? O que? Em alta Vai matar estado E ai O que? O que? Agora o bagulho virou FPS, quero ver quem vai mexer meu saco velho Agora é FPS essa merda C Orelha Esse negocio aqui E esse negocio aqui Samwells Tem até medo Vou usar a câmera de reformatação É a única opção Tive que desviar a energia da área Como é que você entrou? Eu não estou vendo nenhuma porta nessa merda Vai fazer merda Olha ele fazendo merda Vamos ver ele fazendo merda Faça merda aí para o meu entretenimento E entretenimento do público Vamos lá Alerta Iniciando a coleção do Apollo Apolo A infecção foi contida A criatura não está mais a bordo A estação está segura Solicito que todas as operações de contenção de risco sejam suspensas O cara mandou um professor Xavier mesmo Alerta Conexão não autorizada Ihhh Cê acha? O apolo está tentando impedir a minha interação Oh não Amanda Você precisa desconectar os sistemas manualmente Por favor Jesus Samwells Eu vou tentar Espere Você precisa fazer isso na ordem correta O efeito cascata será fatal para mim Estou acessando os diagramas da 6 Que cabo vermelho meu filho? Certo O vermelho primeiro Vermelho, vermelho Aqui, estou vendo o vermelho É? Como? Será que é isso? Não sei, foda-se Vermelho Vermelho Agora, procure um cabo azul Azul, azul, azul Consegue ver? Consigo Está desligado meu filho Cabo azul Mesmo tendo uma amarela ali, foda-se Vamo lá Verde Estou com problemas para acessar os diagramas O apolo está dificultando Só sobrou o verde Meu filho Preciso do próximo Samwells O quê? O que está acontecendo aí, Ridley? Acenderão as luzes de emergência Não dá para saber a cor dos cabos Você vai ter que militar eles Eu estou do lado do verde, mano O próximo está ligado a uma tomada da parede Tinha uma maca de cabeça para baixo perto dele Então, aqui o verde Oxi Já sei onde está cada um, meu querido Só mais dois, Ridley Procure um painel de chão aberto Deve ter um androide desativado do lado dele Painel de chão aberto Painel de chão aberto Aqui Aqui, aqui, aqui Esse? Esse é um painel de chão? Não sei Tem um painel de chão? Não sei Matei Agora Só faltou o último Ridley Beleza Fala Qual que é o último? Beleza Não vai falar não, porra Que último, mano Esse? Não sei Acho que deu certo Ele não fala qual que é o último? Deu certo, senhor Deu certo Tamo safe Maluco burro Oh Estão falando aqui Que você é burro Em código Morse Você fala Como se eu tivesse uma vida de verdade Eu Te agradeço por isso Beleza, Sad Boy O transporte do Apollo Está aberto Assim que chegar ao núcleo Ele vai falar com você Eu queria que a Amanda Ripley Tivesse as respostas Não deu, Rafa Beleza Muito obrigado, meu querido Eu chamaria você sabe do que? Não, eu não vou chamar Que eu vou tomar banho Pega o transporte particular Até o núcleo do Apollo Pega o transporte particular Até o núcleo do Apollo Olha lá Está funcionando Está funcionando Sim Eu sou Z, setor executivo da Wyland U-Turning Ah, os figurões agora, hein? Não é mais a garota abandonada Deixa a Ripley fora disso Ela só está buscando respostas Já eu defendo os interesses da Wyland U-Turning E eu estou tentando sair dessa mão de casela Talvez possamos fazer um acordo Talvez Isso está sendo gravado O cara que soltou os Underwild Quer ver? Eu vi A luz vermelha na frente Eu quero dados O local do planetóide onde você encontrou a nave abandonada Todos os dados que tiver sobre a origem daquele organismo Eu posso tirar isso Eu vou sair da terra Você só tem que me tirar daqui Creio que posso aceitar esse tempo Transporte privado do Apollo disponível Mas do que? Taylor Taylor, me tire dessa cela agora Me tire daqui Isso Bora caraii Você está no andar acima do núcleo do Apollo Toda essa área contém os sistemas de apoio do Apollo Não, mano Eu só vi o vídeo Só Pessoal Não tem nada Compartilhado O futuro de todos A jornada de Sexton no espaço colonial Uma história oficial por Sebastian Siggi Impressa pela primeira vez em Com os olhos na Siggson Nossa ascensão a Sevastopol Enquanto a Siggson se preparava para sua ascensão ao espaço colonial Seu pilar estava sendo construído Sevastopol uma estação com potencial inigualável E uma posição perfeita em uma posição perfeita no espaço distante A Sevastopol começou como um porto livre Construída pelo Lorenz Steck Desenvolvimentos e com a capital de nossos amigos da Geofound Investor A abertura da estação porém Deixa eu ler o negócio aqui, minha filha Obrigado A abertura da estação porém coincidiria com um tumulto na corrida espacial Anos de mau gerenciamento e redirecionamento da rota de voo da Sol... Sol... Soltedos Deixaram a Sevastopol sob risco de real desativação Felizmente a Sexton estava esperando para reenergizar essa estação Além de muitas outras Em 2124 nós chegamos a Sevastopol E a transformamos nesse centro com o cosmopolita movimentado que você está vendo hoje Eu vim até o Apollo a fim de descobrir o que enlouqueceu os sintéticos Este lugar virou um inferno O Apollo redirecionou as tarefas primárias dos androides E eles deixaram a manutenção que pedimos após recebermos a notícia Tem líquido de refrigeração para todo lado Ouvir vazamento de gás E o elevador de acesso primário foi desligado Eu registrei uma solicitação de ajuda mas parece que meu número na fila é 45 Do nada os sistemas ficarão obcecados com a contenção de risco Vou achar um jeito de descer Despedem desligando Armas de fogo detectadas Coloque as armas de fogo no transportador de segurança Mas o sensor é aqui, eu passei no meio Eu não tenho o caminho E ai Vai ver quando eu guardo o script que eu ativei o alarme? Seria engraçado, sério que vou ter colocado aqui Ai, essa merda, o cara é de volta Caralho, levou sem arma mano, ai brincou, ai brincou muito Olha as minhas armas mano, nossa brincou muito agora O diagrama que usaram no tour de vendas da Sebastopol, ele está por perto, veja se tem uma porta nos fundos Tô muito triste agora Tô muito triste cara, o que tem aqui? Os artes A dublagem é extremamente baixa, ainda bem que tem legenda Foi isso que ela disse É como se alguém fizesse alguma coisa pra mim nesse jogo, né meu querido, tô acostumado já Digitar senha, eu sei a senha? Eu não tinha senha até olhar aqui, 4930 Se aconchegar com um cabo de energia ativo vai doer né? Tenho que desligar a força pra mim É um chefe, tem algo errado com os seus sintéticos A equipe que eu pedi para desmontar os ativos na habitação inferior simplesmente parou Falaram algo sobre uma ordem de contenção de risco, tentaram entrar na minha cabine de controle e depois foram embora Eu sei que eu sempre reclamo desses carecas assustadores, mas dessa vez eu tenho provas de que eles estão rodando Tenho uma genial contra o seu teste, e eu vou mandar a bronca E quando a bronca chegar agora Mistura os dois aves Lembre-se que quem está vindo de mim Você vai ter que entrar rápido Eu vou dar play de novo no negócio que acho que depois vou ouvir o finalzinho É um chefe Tem algo errado com os seus sintéticos A equipe que eu pedi para desmontar os ativos na habitação inferior sempre... Peraí Falaram algo sobre uma ordem de contenção de risco, tentaram entrar na minha cabine de controle e depois foram embora Eu sei que eu sempre reclamo desses carecas assustadores, mas dessa vez eu tenho provas de que estão com defeito Tenho uma reunião com seu chefe e espertem amanhã e vou mandar a bronca E quando a bronca chegar para você, bem, lembre-se que está vindo de mim Mas o que é isso aqui meu? Uma hélice? Pra cá né? Correto Cara, eu fico imaginando que se o Alien voltar A merda que vai ser e o susto que eu vou tomar Porque, obviamente, eu estou esperando, tá? Eu estou assistindo muito filme do Alien já Eu estou assistindo um monte que eu nunca tinha visto Por exemplo Alien vs Predador eu nunca tinha visto Estou conhecendo o quão ruim o Alien é Se ele voltar eu nem vou ficar surpreso Mas com certeza eu vou me assustar Então eu vou ficar surpreso É pra entender né Eu não estou surpreso porque ele aparecer Mas eu vou ficar surpreso Vem ocorrência de seus robôs e superaquecerem eles vão reiniciar Calma E agora? Não tem não mago, pode mandar velho Foi isso que ela disse É o Predaline Predaline é do segundo Alien vs Predador Bem da hora mano É um Alien com os The Guide muito louco Acho que ele era um cara legal para um sintético É aqui mesmo? Que isso? Eu não consigo te ouvir o replay senão está fraco Quem é aquele cara? Quem é aquele cara? Oxi Vou ter que ir aqui mesmo Máscara de gás Rapaz Puta tem um monte de lugar ainda para acessar com essa máscara de gás Puta eu achei que ia estar perto do final Já estou achando que nem vou zerar hoje isso aqui Mas vamos lá Pelo menos umas 3 horas ou 4 horas de Alien eu faço hoje O Apollo quer pedir que vocês sejam pacientes durante o alerta de contenção de risco Que está atualmente no nível ômega Eu agradeço Pedem Acabou de acontecer uma coisa maluca Se a Vastopol não está mais à venta Temos um comprador Semanas antes de começarem a destruir o lugar Eles voltaram atrás Após aquele surdo que tem a sua entrada Parece que as conversas não foram interrompadas Não estava esperando Alguém na sede da companhia tinha apenas que bater o martelo Uma mensagem de confirmação acabou de chegar Sobra Para manter o ataque Caralho mano igual de roupinha Meu filho você pode abrir a porta? Obrigado É? Olha o que aconteceu com o acidente aqui ó Atentaentaentaenta Ah vence tomou شoke Ah você tomou choque e não fez nada Choque 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 Oxi é imune é choque? Ah ele chegou a BethAP Ah, velho, eu trouxe o superman aqui, velho. Ah, tem dois. Vai tomar no cu. Ah, onde tem que ir, velho? Dá pra entrar no duto. No duto não vai dar pra ir pra lugar nenhum. Então vem pra cá. Aqui. Tá daqui. É aqui mesmo. Tem que pegar essa porta aqui? Não, mas deve ter loot. Mas não tem tempo pra pegar loot. Mas porque deve ter um robôzinho aí, desde me esperando. Pior que não tem. A gente pode entrar aqui então agachado. Não tem nada pra esconder aqui. Não tem nada pra esconder aqui. Não tem nada pra esconder aqui. Esses robôs do caralho. É borracha, né, velho? É roupa de radiação, mano. Sei lá. Sei lá se é borracha. Caralho, borracha. Banco de servidores do hemisfério esquerdo, ativado. Banco de servidores do hemisfério direito, ativado. Só um segundo, meu querido. Soltaram uma parte da nave, tipo o interestelar, pra tentar jogar ele no espaço. E ele tava nesse pedaço da nave, eu também tava. Aí, eu consegui escapar e ele não. Aqui? É. Vai, 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 vai. O otário! O otário! Acho que todos os humanos restantes morreram, Lorenzo. Eu vou salvar isso aqui só pra garantia, né, velho? O escuro faz parte da tensão, né, Lu? Não tem como eles virem aqui, né? É aqui? Que isso? O negócio é muito rápido, parceiro. Caralho! Ah, como faz? Ah? Ah, E, W, A, S. W, A, Hacker Man. Ok. Tem outro túnel aqui, a gente vem aqui, aperte o botão, plow. Vamos lá. Como assim? Left, right, pra equilibrar os valores. Esse aqui não entende nada. Tem que ser 49, 96, pronto. E? Enter. Ah, agora sim. Tá maluco, velho? Nenhum negócio de fazer tão rápido que ele. Consulte o apolo. Meu cachorro, inclusive. Apolo! Brincadeira, ele tá lá fora. Mas é meu cachorro mesmo. Pra quem me segue no Insta, é o cachorro laranja. Caralho, peraí, mano. Deixa eu tomar o jogo. Sei que tá acontecendo negócio mega épico ali atrás de mim, mas deixa eu tomar o jogo. Rapidinho. Caralho, borracha. Cutscene, vamos tomar susto. Cutscene, prepara o susto, hein, gente. Cutscene é susto, mano. Ele já aprendeu isso. Chama no Zap. Vem de Zap. Apolo. Aí sim. Ah, aí não. Por quê, por quê? Prioridade de um, proteger o espécime. Como sempre, né, velho? Tá sim. Falando, tá sim. Ok, deu nada, deu nada. Investigo em reator central. Ah! Quem será que está no reator central? Que? Ah, nem afụtano, mano. Obrigado.